Música 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 Eu não consigo ir lá Olá! Estes são os nossos amigos! Olá! Olá! Eu e a Joana estamos na mesma escola Então nós já acabámos as aulas E agora estamos a ir para casa da Joana E a Mariana vai lá ter E a Elis vai lá ter E ela está a dormir e está dando a nós E estamos a ir tipo comer Porque precisamos de comer Desculpa, tu estás tipo a sorrir Ok, vamos só tipo comer E depois preparar as malas Porque eu ainda não preparei E depois vamos de carro para o Nikos Malaga Nesta hace Lavio Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe Oh meu Deus, estão bem bem! Outras? Mas é assim que eu me visto todos os dias Pediram-nos tipo bebe para tirar foto das lá no escopo de nós Tivemos um creeper gigante atrás de nós que era a Mateus LOL E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Então, nós as chegamos, elas estão ali dentro Eu estou lá embaixo porque eu tenho vergonha Mesmo que não esteja aqui ninguém Tipo, literalmente Não está aqui ninguém Ainda já vai ser a primeira a ser raptada A mais bonita é ser a primeira a ir Ela foi porca Qual, qual, qual Será que é muito óbvio que nós somos adolescentes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Posso não gostar, tem de quando damos Vai Vai Tá boa ideia Olá, já não falamos há muito tempo com vocês Como se tem sentido? Embora de ir por ordens, elas estivemos a fazer até agora Desde que eu e a Joana chegamos à casa dela Então, depois eu fui lá a ter Depois ainda fui lá a ter Estavas em aula? Estivei a aula até às duas Estava, sei o mais cedo mesmo assim Começámos a viajar às 13h15 Eita Credo, tu andas a contar aí o tempo? A tua mãe perguntou que horas são E eu sou 13h15 Parámos num sítio para beber água E esticar as pernas E gravámos um vídeo Que são estes aqui Vão parecer na cara da Léo Eu falo-te ir assim para o vlog Sei lá, dá vontade É como falar com um bebê Já, olá Oi, spoiler Também queres vir, Mariana? Vais caíro Vais cair? Oh my god Eu não tenho que deságui Eu é que vou cair, tu vais cair também Cuidado, cuidado Não, não É tão pesado Ah, ah, ah Tô dando por um jeito Direita, esquerda Direita, esquerda Tô descoordenada Direita, esquerda Direita, esquerda Direita, esquerda Direita, esquerda A piada é que a gente vai estar descontando Ah, já faltáamos Parámos em grande No De repente ficou bué de noite Eram 6 da tarde, pensamos que eram 9 da noite Basicamente todas ficámos a dormir, menos a Léo Em dias foi a primeira a atramecer A Joana foi a segunda E a Mariana foi a terceira Eu fingi Tirámos a volta da Inês a dormir, está aqui A sério Está aqui Depois chegámos da casa da Joana Ok, tudo bem Ok, tudo bem E depois vocês vão ver nos covers que vamos gravar Fomos comprar jantar e pequeno almoço Fomos comer pizza Amanhã é dia de gravações nossas Outras E outros ensaios E no sábado vamos ao vídeo E vai aparecer agora ao Meet Somos a surpresa O que é que vai passar na minha cara? Ela para! E agora já voltámos No final do Meet Eu vou para a minha casinha Para o Algarve E nós ficamos as 3 juntas Eu vou para o Algarve A falar mal da Léo também Ya Até já Calma, agora tipo tapa no teu ananá Gira a câmera Já chegámos A casa da Joana Estamos a decidir se dormimos Na cama Ou no sofá Tchau 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 Olá São duas e meia de manhã Hoje foi basicamente um dia para termos aulas de manhã E para a tarde viemos para o Algarve Que é tipo Nós somos de Lisboa Lisboa Barça é só para o nosso local prêmio em Lisboa E são quatro horas de viagem Mais ou menos três ou quatro horas de viagem Então foi das três e tal até às sete e tal Já vamos dormir e vamos juntar-nos àquelas coisas Então é isso Amanhã nós vamos encontrar-nos Por isso Boa noite Tchau Tchau